Aqui do outro lado, domina, sobra a linha de fundo, Fabricio, olha o Rony, puxou o pé esquerdo, encatilhou pra bater, foi travado, Natan na grande área, fez a parede atrás, oh, disparou, Rafael Bilu, a bola volta, o cruzamento feito, vai, Natan sobrou, Rony, pegou fraco no rebote, segura Felipe Mota. O Carlos Vicente tá lá em Caruaru, ligado no Sport TV, torcendo pelo Porto, aí vem o chute de longe do Caetano, encaixa o Felipe Mota, segura firme o goleiro do Porto, e quem passar daqui vai pegar o RB Brasil na próxima fase, olha o cruzamento pra área, tirou o Evert, voltou, brigou lá na ponta, Rony cruzou, olha a bola sobrando, Bilu, gol do Corinthians! É dele, é de Rafael Bilu, aos 27 minutos do primeiro tempo, oportunista na hora certa, no lugar certo pra pegar o rebote, a jogada pelo alto, o Evert tirou, sobrou lá com o Rony, ele bateu pro meio, Evert afastou fraco, Rafael Bilu, deu só um tap, empurrando a bola pro fundo da rede, abre o placar em Itu, Corinthians 1, 0 para o Porto, Rafael Bilu, nome do gol! Ele fez parte aí do time do Corinthians, até o confronto contra o Ituano, a gente tá torcendo aí pela pronta recuperação do Fecinha, aí vem o Corinthians, olha só a pomba, que golaço! Gol do Corinthians! É dele, é de Rony, aos 29 minutos do primeiro tempo! Mandou uma pomba lá de fora, pra festa do torcedor corinthiano! Teve espaço pra olhar, pra ajeitar, e pra mandar um palaço aqui no cantinho, não deu pro Felipe Mota! Um lindo gol do Rony! Corinthians 2, 0 para o Porto! Esse aí, vale a pena ver de novo! Rony! O nome do gol em Itu, mais uma vez o Corinthians marca! O Sport TV mostra ao vivo esse jogo amistoso! Fabrício Oia vai tentar de longe, cumpriu o gol, o goleiro jogou pra fora! Tava um pouquinho adiantado o Felipe Mota, quase foi surpreendido o belo chute do Fabrício Oia! Veja aí de novo! Bonito lance, hein, Sérgio Xavier! Preparando a cobrança, Fabrício Oia, pode bater direto, arriscou, chute, a bola passou do lado da trave! E olha só, a bola lançada ali à frente, com o Rafael Bilu, grande lance, se escolhe, empolga, vai cruzar, levantou a bola alta, passou do outro lado, Natal vai marcar! Gol do Corinthians! É dele, é de Natal, aos 46 do primeiro tempo! Uma jogada que começou aqui na ponta com o Rafael Bilu, ele abriu luta com o zagueiro Ever, tirou pra dançar o capitão do Porto! Bola atravessada na área, o toque pra trás, ajeitada pro Natal! E ele só virou pra dar um tapinha pra dentro, veja só! Natal! O nome do gol, 3 Corinthians, 0 Porto! Recua para o Ever, pressionado, consegue passar para o Pedro Henrique, olha só, o Corinthians recupera a bola! Fabrício, olha, vem avançando, tocou lá na ponta, Rafael Bilu, invadiu o Marildu, bateu cruzado, pega o goleiro, rebote do Natal! Gol do Corinthians! É dele, é de Natal, aos 12 minutos do segundo tempo! O Corinthians roubou a bola na metade do campo, partiu no contra-ataque, do bateu, o goleiro espalmou, Natal pegou o rebote, desequilibrado, conseguiu dar um chute ali no ângulo, a bola entrou! Balançou de novo a rede do Porto, Natal, no esforço, na habilidade, o nome do gol, mais uma vez em Itu, Corinthians, 4, 0 para o Porto! Vai passando o Igor, também na grande área, recolheu, recebeu, dominou, saiu o goleiro, olha a bola pelo alto, o rebote, a batida pro gol, salva ali atrás, bem colocado o Ever! Assine premiar.globo.com, vem o chute de longe do Caio, bola desviada pelo Diego! Vai pela linha de fundo, levou perigo, olha aí o Caio, o Porto pressionou a saída do Corinthians, roubou a bola, e o Diego teve que se virar ali embaixo do gol, espalmando a bola pra linha de fundo, é escanteio! Aí vem, Adson, tocou na grande área, tentativa ali, aproximação do Rafinha, bateu, desviou, foi pra fora! Passou com o perigo, quase o quinto gol do Corinthians! Finalização do Rafinha, veja só! Lançamento lá na ponta, Gustavo Mantuan, jogou no meio, olha o Rafinha, tá de frente, tocou de lado, Daniel Marcos, pintou mais um, Cavadinha levantou, Mantuan de cabeça! Gol do Corinthians! É dele, é de Gustavo Mantuan, os 44 minutos do segundo tempo! Toma a bola, cruzada, no capricho pelo Daniel Marcos! O Mantuan começou a jogada lá do outro lado, o Rafinha, o Daniel Marcos tava aberto, aí ele teve frieza pra cruzar, essa bola veio mergulhando no peixinho pra fazer de cabeça o gol, Gustavo Mantuan! O Corinthians ficando mais forte durante a competição! E aí vem, o Gustavo Mantuan, levou pro fundo lá na grande área, tentou, cruzamento, é pênalti! Mergulhou Ever pra interceptar o passe, a bola bateu no braço dele, o Arthur interpretou como uma penalidade máxima, e o Gustavo Mantuan já pegou a bola e disse que vai bater o pênalti! Tá aí desolado, Ever, o cartão da equipe do Porto, vamos ver o lance! Aí o cruzamento, ele parte de... Eu não concordo com isso, viu? Eu realmente não concordo! Os braços estão sendo usados pra ele se apoiar no chão, tem nenhuma extensão de braço pra evitar que a bola passasse! Eu acho que isso, enfim, virou um padrão no futebol brasileiro se marcar esse tipo de pênalti, eu não concordo! É pênalti para o Corinthians! Tá lá o João Celere pra cobrança, vai ser autorizado! Partiu pra bola o camisa 9, o Corinthians bateu! Gol do Corinthians! É dele! É de João Celere aos 47 minutos! Bateu o pênalti, o Felipe Mota foi bem pra bola, mas ela passou e morreu no fundo do gol, veja aí de novo! A cobrança do João Celere! Seis para o Corinthians! Zero para o Porto! João Celere! Eu tô amigna!